Eu não tirei na pele. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Olha esse. Olha esse. Olha esse, Gabi. Olha aqui, gente. Olha lá o empatia. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. E aqui, na frente. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui. Vem aqui pra gente tirar foto. Olha aqui. Aqui. Vem tirar foto. Peraí que tá sumindo isso.